O que é a palavra do homem? Vamos começar lendo 2 Reis capítulo 5 versículo 13 E a palavra de Deus diz assim Então se chegaram a ele, os seus oficiais lhe disseram Meu pai, se tivesse ouvesse dito o profeta alguma coisa difícil Acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te E ficarás limpo Aqui a história, conta a história de Namã O importante oficial do rei sírio E ele era leproso E ele era um homem que apesar de todo o dinheiro que ele tinha, todo o poder que ele tinha Ele tinha uma doença que ia levá-lo à morte E além de ser uma doença que matava, ele era uma doença que causava repulsa Fazia com que as pessoas fugissem dele E uma serva disse, olha, há um profeta lá em Israel, chamado Eliseu, que ele tem poder para curar Então Namã foi até Eliseu e falou, olha, eu te dou o que você quiser Para que você possa me curar E Eliseu falou, olha, não quero nada Você vai se lavar sete vezes no Rio Jordão E esse homem ficou indignadíssimo Ele falou, mas como assim? Eu venho aqui, ofereço para você dinheiro, presentes E você me manda lá me lavar no Rio Jordão, esse riozinho? Porventura não tem na Síria rio melhor do que esse E ficou indignado E não queria fazer isso Mas um jovem chegou para ele e falou assim Meu pai, o profeta não está te pedindo nada que seja difícil para fazer Ele só está te pedindo para você se lavar Então, por que você não se lava? E com a palavra daquele jovem, ele pegou e falou Quer saber? Ele tem razão E foi e se lavou sete vezes E ficou completamente curado Vejam o poder de uma palavra Uma palavra foi capaz de entrar no coração daquele homem E fazer efetivamente que ele tomasse a decisão certa Queridos, a palavra é o instrumento de Deus mais poderoso Que ele nos deu Deus criou o universo pela palavra A palavra é aquilo que nos torna mais semelhantes a Deus Nós somos o único ser vivo que é capaz de articular palavras e ideias Sabendo o que elas significam O papagaio pode até repetir Mas ele não sabe o que aquelas palavras significam Então, hoje eu quero dizer para vocês Então, hoje eu quero dizer para vocês Que muita gente Através da sua palavra Destrói E muita gente, através das suas palavras Constrói Nós podemos Declarar o nosso amor Nós podemos mudar o coração das pessoas A Sueli contou como as palavras foram usadas para tirá-la desse pânico Não é? Como Deus usa a palavra Então, hoje eu quero dizer para você Se você é alguém cuja alma está ferida Certamente A palavra de Satanás Mas também a palavra de pessoas Foi instrumento para ir até o mais profundo da sua alma E provocar uma ferida Tá? Agora Por que será que, de fato Nós somos tão feridos Através das palavras? Você sabia que o teu cérebro é seletivo? Você sabia que o teu cérebro Faz naturalmente que você se esqueça de coisas menos importantes? Quantos são nisso? Quantos aqui já esqueceram de coisas que aconteceram rapidamente Ou em breve Em um passado breve Esqueceram Puxa vida, me esqueci disso Por que será que você se esquece de algumas coisas e outras não? Porque o teu cérebro Ele, toda vez que você dorme à noite Ele faz uma limpeza O que é importante Ele grava O que não é importante Ele elimina Mas quem é que seleciona O que é importante e o que não é importante? Você percebe o mundo através de cinco sentidos Sim ou não? Você ouve Você vê Você toca Você experimenta Tudo isso O seu cérebro interpreta primeiramente através do neocórtex Ou córtex frontal E essa interpretação faz com que o organismo tenha uma resposta Agora Toda vez Isso é científico Toda vez Que alguma coisa que você percebe de fora É acrescido alguma emoção O cérebro produz hormônios Que são responsáveis Para a construção das memórias Em outras palavras Você só guarda Aquilo que mexeu com você Se você teve alguma experiência feliz O teu cérebro Secreta o citocina E aquilo faz parte da construção das memórias Se você teve medo O teu cérebro E o sistema endócrino Secreta a adrenalina E aquilo ajuda na construção das memórias Em outras palavras O que nós sentimos O que nos faz sentir O que nos faz amar O que nos faz temer Tudo aquilo que provoca emoções Fica gravado Fica gravado na memória Agora imagina bem Uma pessoa nasce Cresce E se lembra de experiências e feridas De palavras que os pais disseram Há 20 30 anos atrás Sim ou não? Quantos aqui se lembram de alguma situação Que tenha passado Que feriu muito E que você nunca mais esqueceu? O teu cérebro Construiu uma estrutura mental Uma estrutura De neurônios Formada por neurônios Em que Isto é retroalimentado Toda vez que você se lembra Tudo isso Provocado Por uma palavra Hoje eu quero falar Portanto a vocês Que as palavras do homem Podem ser Bisturis contaminados Que penetram a alma da gente E que formam feridas Cicatrizes Processos infecciosos na alma Que vão impedir o indivíduo De ter felicidade De ter plenitude de vida Amém? Então a palavra Quem contamina É a primeira Primeiro aspecto Dessa pregação Que eu quero trazer Provérbios 18, 8 Diz assim As palavras do maldizente São doces bocados Que descem Para o mais interior do ventre Salomão está usando Como figura Ele como era um homem Muito sábio Ele percebeu Que as palavras Do maldicente Do fofoqueiro Daquele indivíduo Que tem por objetivo Destruir de alguma maneira Que estas palavras Entram tão profundamente Que não podem ser tiradas mais Assim como Você é atraído Por um doce Por um bom bocado E você come E isso vai para o seu ventre E isso Entra no processo De metabolismo E isso vai para o seu corpo inteiro De alguma maneira Né Gerando calorias Gorduras E outras coisas mais Assim também a palavra Do maldizente Queridos Fujam Do fofoqueiro Nenhuma pessoa de bem Usa da palavra Para fazer fofoca E a palavra Do maldizente Do fofoqueiro Até dentro da igreja Destrói Então toma cuidado Com pessoas Que vêm Para te lançar Contra outras Toma cuidado Satanás usa Essas pessoas E nós Precisamos entender Que nós mesmos Quando falamos Porque a gente Às vezes fala Coisas que a gente Não pensa Quantos aqui Já falaram Coisas que não pensavam Ou pelo menos Que não tinha intenção De falar Porque pensar Pensou Claro que pensou Mas não tinha intenção De falar Mas uma vez Que a palavra saiu Ela vai produzir O estrago E entra E fura as barreiras E vai até o mais profundo Da alma Para ferir Então Nós como cristãos Nós precisamos entender Que devemos usar A palavra De maneira Positiva Muitos pais Porque estão Atabalhoados Porque estão Vivendo lutas Porque trabalham Demais Às vezes os filhos Ficam em volta Fazendo coisa Que não devem Declaram coisas Para os filhos Você não faz Nada direito Você é o estabanado Você é isso Você é aquilo E não sabe Que Satanás Está usando Estas palavras Penetrando na alma Para produzir Uma cicatriz Que vai fazer Com que essa pessoa Tenha que lutar A vida inteira Com a autoimagem Por causa daquilo Que recebeu Das pessoas Das pessoas Mais importantes Então Pais Se você De alguma maneira Feriu Os seus filhos Com palavras Seja corajoso Para se retratar Para se arrepender Para pedir perdão Isso vale o mesmo Para o marido Em relação a mulher Para a mulher Em relação ao marido Para o amigo Em relação a amigo Não use Da sua palavra Este instrumento Maravilhoso Que Deus te deu Para destruir A alma de alguém Ao contrário Use Para construir Eu cresci ouvindo Cansei de ouvir Meu pai dizendo Esse menino Vai virar um bandido Porque eu era muito Traquina Era muito Brigão Em todo lugar Que eu ia Eu causava problema E ele dizia Vai virar bandido Vai virar bandido Graças a Deus Porque a palavra De Deus Foi mais poderosa Na minha vida Amém? Porque Eu me lembro A primeira vez Que um líder espiritual Que eu estudava No colégio Batista E o xerife Não sei se vocês Lembram do xerife Foi do seu tempo Né Nianza E ele me chamou Ele era um homem Que tinha morado Nos Estados Unidos Ele usava um chapelão E ele me chamou Eu tinha 13 anos Eu estava na sétima série Eu sentei assim Na frente dele Ele falou Menina Eu queria te falar uma coisa E eu fiquei ouvindo Ele falou Olha Você vai ser Ou uma coisa Ou outra Ou você vai ser Um bandido Ou você vai ser Um grande homem De Deus Primeira pessoa Que falou isso Para mim Aliás não Quando eu tinha 5 anos de idade Na igreja metodista De Olímpia As crianças Foram fazer Um Eram responsáveis Pelo culto Eu falei Eu vou ser o pastor E na época O pastor Jairo Falou assim A igreja metodista Começou com John Wesley E vai acabar Com o Lamartine Pozzella Quer dizer O meu pastor Declarando Que eu ia destruir A igreja Por isso que Eu não sou metodista Azar dos metodistas Perderam Mas esse homem Disse Ou você vai ser Bandido Ou vai ser Um grande homem De Deus Deus usou Aquele homem Porque eu saí dali Eu falei Pô, mas Por que ele está Dizendo essa coisa Para mim Será que eu sou Tão importante Assim Queridos As palavras Destroem A minha vida inteira Teve gente Que falou para mim Que eu não ia ser Boa coisa Eu me lembro Que a professora Leia Um dia Me chamou Porque eu vivia Fazendo bagunça E eu tinha uma irmã Que só tirava Dez E um dia Eu fiz uma redação Maravilhosa A gente estava Comparando O Jorge Amado Era uma redação Que nem me lembro Exatamente o que era Mas era o Jorge Amado E eu fiz um paralelo Do Jorge Amado Com Alguém do cotidiano Dos nossos dias Só que Eu era jovem Do mundo Falava palavrão E eu escrevi os palavrões Ela me chamou E na frente da classe inteira Ela falou assim Olha Você merecia zero Mas só porque Você é irmão da Priscila Você vai ter meio Ela não corrigiu A minha redação Por causa do preconceito dela Ela colocou sobre mim Uma pecha Eu fiquei o resto do ano Infelizando essa mulher Ela virava as costas Eu acendia fedozinho Ela virava as costas Eu chamava Ô sua surda Ela não ouvia de ouvido A palavra dela Foi um golpe pra mim Mas eu agradeço a Deus Porque no dia Da minha conversão O Dante pregou E ele falou Sobre jovens E ele falava Da minha vida E ele dizia Mas Deus pode mudar Sua vida Mas Deus pode mudar Sua vida E quando ele fez O apelo Queria dizer Eu não resisti Eu fui até a frente Quando eu entrei Na faculdade teológica No primeiro ano A gente fez um teste De QI E o Deão O Celgatis Me chamou lá Ele falou assim Até essa época Queridos Eu nunca tinha lido Um livro Na minha vida Nenhum Imagina Sendo aluno da Leia Não lê nenhum livro Eu ia fazer As provas De literatura Eu perguntava O pessoal Do que que fala A história mesmo E as vezes Eu escrevia lá E passava perto As vezes era longe Que eu inventava Na boa Mas o Deão Me chamou E falou assim Eu quero falar com você Sobre o seu teste De QI Eu falei Meu Deus Deve ser horroroso Ele falou Eu quero te dizer Que você É um superdotado Você está Classificado Numa inteligência Que tem 1% Da população mundial Então estou te dizendo Isso para você Ser estudioso Porque você Pode ser um homem Muito conhecedor Da palavra de Deus Aquela palavra Entrou em mim Eu falei Eu sou estudioso Eu sou inteligente Queridos A partir daquele dia Eu tomei uma decisão Eu vou ser um leitor Quanto mais E toda semana Eu leio No mínimo Três livros Eu quero dizer Para você Que a palavra Do homem Ela tem esse poder A palavra do incentivo Para o seu filho Para as pessoas Que estão com você Para o seu discípulo Vale muito mais Do que qualquer outra coisa Incentive Diga para o seu A Erika cresceu Ouvindo Você é linda É talentosa É inteligente Não tem ninguém Do seu nível Sempre falei isso Falei Eu deixo o mundo Falar Mostrar os defeitos dela Eu vou falar Que ela é Especial Ramon entrou No clã Eu já comecei Você é tremendo Você é excepcional Foi para estudar Nos Estados Unidos É o melhor aluno Da escola O professor chama ele Quando ele vai fazer A prova Fala Vai para a última fileira Para ninguém colar dele Falei Quem te viu Quem te vê A palavra É poderosa Diga para a pessoa Do teu lado A palavra pode contaminar Mas a palavra Pode corrigir Também Lá em Deuteronômio Capítulo 6 Versos 4 a 9 A Bíblia diz assim Isso é o próprio Deus Orientando o seu povo A Bíblia diz assim Ouve Israel O Senhor nosso Deus É o único Senhor Amarás pois o Senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de toda a tua força Estas palavras Que hoje te ordeno Estarão no teu coração Tu as inculcarás A teus filhos Inculcar é literalmente Enfiar na cabeça Tu as inculcarás Aos teus filhos E delas falarás Assentado em tua casa E andando pelo caminho E ao deitar-te E ao levantar-te Também as atarás Como sinal Na tua mão E te serão Por frontal Entre os olhos E as escreverás Nos umbrais Da tua casa E nas tuas portas Deus deu Para o povo de Israel O segredo De um pai Criar um filho Vencedor O segredo Meu filho É você chamar Os teus filhos E introduzir A palavra de Deus Na cabeça deles Inculcar Em todo lugar Que eles estiverem Andando pelo caminho Sentado Dormindo A hora que levantar Você já profetiza E declara a palavra De Deus Na vida dele Porque você Vai fazer com que ele Seja bem sucedido Queridos Você sabe Que 80% De todos Os prêmios Nobel Prêmios Nobel Do mundo São de judeus Você sabia disso? Da medicina Da literatura Da ciência Esses camaradas Se destacam Na sociedade Agora O espanto É que quando você Faz a média Do QI Da população É exatamente Igual A todas As outras Pessoas Por que eles Se destacam Tanto? Porque Eles são Ensinados A acreditar Que eles vão ser Mais que vencedores Você sabe Que os Estados Unidos Fizeram Uma experiência Com crianças Na época De pré-escola Aleatoriamente Eles separaram Algumas crianças E colocaram Numa Classe De superdotados Aleatoriamente Eles não eram Superdotados E durante Toda a vida Eles foram Criados Acreditando Que eles eram Superdotados Quando eles chegaram No final Da universidade Eles eram Superdotados Eles estavam Muito acima Da média Da população Porque foram Ensinados A acreditar Que eram Cheios de potencial Querida A palavra É um instrumento Poderoso Use a palavra Para o bem Para construir Para endireitar Para corrigir Não use a palavra Para destruir Porque Satanás já faz Esse trabalho De acusação De fazer com que As pessoas Se sintam Fracassadas Porque que muitos Jovens da igreja Os jovens da igreja Você pode ver Eles são treinados Desde cedo A falar em público A ser lançados Para a liderança E quando eles vão Para o mundo Eles estão se destacando São melhores Do que os outros Por quê? Porque a palavra Foi utilizada Para a correção Amém, queridos? Temos que nos lembrar Disso A palavra De Deus Pode ser um Grande Combustível Para fazer Do indivíduo Alguém Motivado Alguém Que tem foco Que tem alvo Mas você É o instrumento Dessa palavra Amém? Quando você faz isso Com o seu discípulo Quando você faz isso Com os seus filhos Agora eu já falo Com o meu neto Toda vez que ele está comigo Eu falo Te amo Você vai ser uma bênção Nesse mundo Você vai brilhar Nesse mundo Eu profetizo Eu libero Essa palavra para ele Porque Eu sei que ele vai Enfrentar na vida Muitos dissabores Mas da minha parte Ele vai ouvir Sempre Uma palavra De encorajamento Amém? Tiago capítulo 3 Versos 2 a 5 Diz o seguinte Porque todos Tropeçamos Em muitas coisas Se alguém Não tropeça No falar É perfeito Varão Capaz de refriar Também todo o corpo Ora Se pomos freio Na boca dos cavalos Para nos obedecerem Também Lhes dirigimos O corpo inteiro Observai Igualmente Os navios Que sendo tão grandes E batidos De rígios ventos Por um pequenino leme São dirigidos Para onde queira O impulso Timoneiro Assim Também a língua Pequeno órgão Se gaba De grandes coisas Vede Como uma fagulha Põe brasas Tão grande selva Aqui Tiago fala De algumas verdades lindas Primeiro ele diz Que o indivíduo Que controla A sua língua É um varão perfeito Diga para a pessoa Do teu lado Diga Não é a tua língua Que controla A tua vida É a tua mente Que controla A tua língua Amém ou não Tem gente Que é paroleiro Eu sou paroleiro Quando eu erro Quando eu brinco Com a Lília Eu falo coisas Das quais eu me arrependo Depois Aí tem que pedir perdão Dizer meu amor Você é maravilhosa Você é tudo Para mim Tem gente Que fala menos Quem fala menos Erra menos Sim ou não A Bíblia diz Que até o estuto Quando se cala Passa por sábio Você vê um indivíduo Numa reunião Está falando Ele não entende Bolhufas Querido Se você estiver Numa reunião Que você não entenda Nada Você não fale Faça a cara De Hum Hum Passa por sábio Agora Você vai Não Eu quero falar E fala uma besteira A pessoa fala O que esse indivíduo Está fazendo aqui Não é verdade? Use a sua palavra Para construir Essa é uma verdade Tão importante Se a gente Perceber Essa importância Essa importância Da palavra A gente vai Ter relacionamentos Muito melhores Nós não vamos Destruir as pessoas Que a gente ama Ao contrário Nós vamos Curá-las Nós vamos Construir Algo positivo Na vida delas Nós vamos ser Instrumentos De fazer com que Elas tenham Lembranças positivas De coisas que dissemos De palavras de amor De palavras de encorajamento Amém? Quando eu liderava Os jovens Está aqui o Fernando Estou vendo aqui A Bruna Tiago ainda não era Desse tempo Mas os que eram Vocês podem se lembrar Toda vez que eu subia aqui Eu dizia Vocês vão além Dos seus pais Vocês se lembram disso? Vocês vão além Do que eles foram E eu profetizava Mas eu também queria Formar neles Um sentimento De valor De dizer Deus pode fazer isso Na minha vida Então o indivíduo Que controla A Bíblia está dizendo A sua língua Que sabe usá-la Que usa com parcimônia Que usa direito Esse indivíduo Vai ser conhecido Como um varão Perfeito Mas o indivíduo Que fala o que quer Fala o que vem Na telha Vai ser instrumento De destruição E aí ele usa Mais duas figuras Primeiro ele usa A figura Do cavalo Ele diz Quando alguém controla A boca do cavalo Porque o freio Vai na boca E o arreio também Controla o cavalo inteiro Dirige o cavalo Para onde que quer Em outras palavras Meu querido Se você controlar A sua língua Você vai levar O seu corpo Para onde você quiser Você não vai ter Que retroceder Não vai ter que se humilhar Pedir perdão Mas se errou Peça perdão Que ainda assim É melhor do que Permanecer no erro Mas a última figura Que ele usa É do leme do navio Navio enorme E um pequeno leme É usado nas mãos Do timoneiro Para dirigir o navio Para onde quer O que a Bíblia está dizendo É que se você Controlar a sua língua Você vai ser senhor Do teu destino E não vai ser Passageiro Do seu destino Amém? Use a palavra De maneira correta Para corrigir E ele diz Vede a língua É como um fogo Que põe fogo Numa floresta inteira Cuidado Com as suas palavras Pense antes de falar Se você É uma pessoa Mais expressiva Que exterioriza Os seus pensamentos Você tem que Pensar mais a respeito Uma pessoa Mais introspectiva Ela não tem que ficar pensando Ai meu Deus O que eu vou falar? Não, ela tem que pensar Em como eu vou me expressar Porque o introspectivo Na maioria das vezes Guarda os sentimentos Isso também não é bom Para a alma Mas uma pessoa falante Ela tem que tomar cuidado Porque fala coisas Das quais se arrepende E Deus está nos ensinando Aqui Que quem controla Sua língua É um varão perfeito Amém? Mas a palavra do homem Em terceiro lugar Ela pode vitalizar Provérbios 15,4 Diz assim A língua serena É árvore de vida Mas a perversa Quebranta o espírito Quantos aqui Já tiveram a sua alma esmagada Por alguém que ama? Muitos casamentos Acabam por causa disso Muitos relacionamentos Se rompem Para sempre Por causa disso Use a palavra Para gerar vida Nas pessoas Não para destruí-las A Bíblia está dizendo A palavra serena Branda Outro texto diz A palavra dura Suscita o que? A ira Quando o indivíduo é irado Está irado Ele secreta a adrenalina Abre as narinas Fica com vontade de bater De entrar numa briga Tudo por causa de uma palavra Mas a branda Desvia o furor Isso a gente percebe muito no trânsito Às vezes você Sem querer dar uma fechada Nos outros Todo mundo de vez em quando Fecha alguém E o camarada já xinga E tal Quando ele chega Olha na tua cara Querendo te bater Me perdoe, rei A pessoa olha assim e fala Está tudo bem Como é bom Quando a gente pode Ser senhor das palavras Que a gente diz A palavra serena É a árvore De vida Para o hebreu Uma árvore, querido Significa muita coisa Porque num país De deserto Você tem uma árvore Que produz sombra É maravilhoso Que as tuas palavras Meu querido Sejam palavras serenas Que haja doçura Que haja amor Que haja Encorajamento Que você Se livre Na tua vida Das palavras Ácidas Das palavras Acusatórias Das palavras Destrutivas Porque elas Entram na alma Da pessoa Como um bisturi Contaminado E imediatamente Produzem uma Ferida Muitas vezes Você percebe Pessoas Que estão Discutindo E concordando Elas estão Contaminadas Pelas palavras E mesmo concordando Elas encontram Uma forma de discutir Mas por outro lado Quando você Encontra pessoas Que tem um relacionamento Bacana De confiança Mesmo quando elas Discordam Elas Acabam concordando Sim ou não? É muito mais simples Você ter um relacionamento Saudável Do que Você imagina Mas não é Possível Que isso aconteça Se você não Controlar A sua língua Então de acordo Com o livro De provérbios Palavras ardilosas Afetam o espírito E pode até Esmagá-lo Eu conheço Muita gente Muita gente Vem falar comigo Com o espírito Literalmente Esmagado Talvez porque Tenha Sido criado Por pais Cheios de problemas Que ao invés De amar Destroem Os seus filhos Use As palavras Para construir E não destruir Para curar E não para ferir Amém? Glória a Deus Quantos Querem declarar Eu posso Em nome de Jesus Ser um instrumento De Deus De trazer cura Para as feridas Dos homens Sabe o que Que a palavra Evangelho Significa? Boas novas Boa notícia Todo crente Tem que ser um portador De boa notícia Tem gente que fala Mas o meu ministério É profético Eu quero bater Nos outros Não Esse é um ministério De alma ferida Não tem coisa pior Do que você dar Um cajado Para um indivíduo ferido O indivíduo ferido Com um cajado na mão Ele vai ferir o outro Então Eu acho que Todos os pastores Tinham que primeiro Passar por uma cura Todos os líderes Pessoas tem que primeiro Ser curada Porque senão Ao invés de ser canal Da palavra de Deus Vai ser canal do que? Das suas frustrações Está com raiva do mundo Quer bater no povo Não Pastor não bate em ovelha Pastor alimenta ovelha Amém? Púlpito não é lugar De mensagem Encomendada Aquela mensagem Que o indivíduo Sai dali E fala assim Meu só faltou Botar o meu nome Púlpito É lugar de você Corrigir sim Mas de alimentar também E quando corrigir Com amor Pode ter certeza Meu querido Se você Como pai Corrige o seu filho Porque tem que corrigi-lo Com amor Ele vai voltar Para você Mas se você O corrige Destruindo a sua alma Você não vai Nós nunca podemos dizer Para os nossos filhos Você é isso Não Você está fazendo isso E isso está errado Mas você É uma bênção Você é filho de Deus Esse comportamento Não é condizente Com quem você é O que você está fazendo Eu reprovo Mas você Eu amo E aceito Isso vale Para todos Os relacionamentos Amém Querido A alma Do ser humano É o campo De batalha De satanás Por que Que os psiquiatras Cobram tão caro Não é Por que Os psicólogos Nunca ficam Sem cliente Por que As pessoas Têm a alma ferida Desde que você Nasce Satanás Usa pessoas Para te destruir Para dizer que você não é capaz Para apontar os seus Defeitos Você já viu algum apelido Para criança Apelido de elogio Olha O lindão Olha o fortão Não é Gordo Narigudo Pouca telha Pinta Pinta Sempre que as pessoas Usam rótulos Usam-nos Para destruir Para diminuir Satanás sabe Que a palavra pode ser Instrumento de destruição Então hoje eu quero te dizer Seja Uma pessoa Que seja Sempre Canal De palavras De bênção Amém Você pode E deve Corrigir Os pais Têm essa Obrigação Quando Deus fala Que os pais Têm que inculcar A palavra No coração Dos filhos Certamente Ele está dizendo Que muitas vezes Eles têm que Corrigi-los E o pai Que não disciplina O seu filho A Bíblia diz O aborrece Aquele que ama Cedo disciplina Mas o que encolhe a mão Aborrece Mas as palavras Sempre precisam ser ditas Para construir Você pode Discordar Você pode Até mesmo Confrontar Mas Fazendo divisão Entre quem é a pessoa E o que ela está fazendo Amém? Glória a Deus Eu quero então declarar Sobre a vida de todos vocês Que Ainda que Satanás tenha usado pessoas Para destruir a sua alma Para Literalmente Amassar a sua alma Eu quero declarar Sobre a sua vida O amor de Deus Amém? Quantos aqui Querem receber palavras Mansas Brandas Serenas De vida Então eu quero ser Instrumento de Deus Hoje na tua vida Para te dizer Você é amado Do Altíssimo Você é filho do rei Você é príncipe Do Senhor Amém? As melhores Coisas de Deus Na sua vida Ainda vão acontecer Ainda que Satanás Tenha destruído Partes da sua vida Construído Instrumentos E pensamentos E lembranças E estruturas De raciocínios Desastrosas Eu quero declarar Que Deus Vai restaurar Todas as coisas Que Deus Pode começar Uma obra nova Na sua vida Pode fazer de você Uma pessoa reta Uma pessoa de fé Uma pessoa sarada Porque a palavra de Deus É poderosa Para curar Amém? Glória a Deus Aleluia Faça um exercício Toda vez que você falar Até de si mesmo Porque tem gente Que fere a si mesmo Eu sou muito bom Eu não faço nada direito Retire essa palavra Quebre essa palavra Porque assim Satanás não encontrará Na sua alma Lugar Para destruí-la Amém? Feche seus olhos Senhor, eu te agradeço Porque o Senhor Nos deu essa capacidade Maravilhosa De nos comunicarmos E nós queremos A Deus Nesse mundo Ser instrumentos De uma comunicação Sadia Amorosa Seremos Ser instrumentos De comunicação Da verdade Senhor Toda vez que nós Fomos instrumentos Até para corrigir Não basta dizer O que é certo Nós precisamos dizer Da maneira correta Tira de nós Oh Deus Toda acidez Na alma Todo criticismo Porque a crítica Ela não constrói Ela destrói Mas muitos de nós Temos esse comportamento Porque também recebemos Esse comportamento Então quero te pedir Senhor Porque o Senhor É o Deus dos deuses O Senhor é aquele Que conhece O nosso coração Que o Senhor Venha mudar Nossa alma Senhor Que aqueles Que são utilizados Muitas vezes Pelo inimigo Para ferir Ou porque são Explosivos Ou porque falam Sem pensar Que tenham Consciência De que podem ser Transformados E mudem Senhor Aqueles Oh Deus Que muitas vezes Represam na sua alma Toda amargura E que as vezes Destilam a amargura De forma Crítica Com palavras Com palavras Precisas Curtas E precisas E ferinas Que primeiro Sejam curados Na sua alma Que o Senhor Venha adocicar A alma deles Porque a tua palavra Diz que a boca Fala do que o coração Está cheio Por isso Por isso nós queremos Te pedir Espírito Santo Paráclitos Consolador Que habita em nós Nós te damos Liberdade Para atuar em nós Para mudar O nosso coração Amargo E tornar o nosso coração Um coração curado Cheio de esperança De alegria E sobretudo De amor Como Jesus Onde quer que ele fosse As multidões O acompanhavam Porque ele tinha Palavras de vida eterna Senhor Que essas mesmas Palavras de vida eterna Que atraíram Pedro para Jesus Nos atraia Nos atraiam para ele Porque nós precisamos Que o Senhor Cure a nossa alma Põe a mão no seu coração Diga Senhor Eu não quero dar desculpas Que o teu Espírito revele Aonde devo me arrepender E que teu Espírito Me ensine A usar a palavra Para construir Para agregar valor Sobre as pessoas Que as minhas palavras Sejam instrumentos De amor De encorajamento De edificação Eu me arrependo Senhor Todas as vezes Que eu usei A minha palavra Para ferir Mas eu te peço Agora Senhor Me ajuda A ser diferente Porque se eu me controlar Eu serei visto Como um varão Perfeito Para a honra e glória Do teu nome Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Acendam as luzes Por favor Se tem alguém Que você precisa Imitar na Bíblia É Jesus Amém? Jesus sempre Dominou as suas palavras Você não tem um relato Na Bíblia De Jesus ter Respondido Alguma coisa No ímpeto Ele era Senhor Das palavras E ele as usava Para produzir vida E salvação Amém? O Evangelho Faz isso Na nossa vida É muito gostoso A gente ouvir Falar das bênçãos E das promessas De Deus E muitas vezes Os púlpitos Hoje só estão Cheios disso Mas a igreja Precisa também Ouvir falar Das transformações Necessárias Do nosso interior Amém? Deus não quer Só te acrescentar Bênçãos Materiais Deus quer mudar O seu interior Então Eu termino Essa palavra Dizendo Não permita Que todas As feridas Que foram Produzidas Na tua alma Ao longo da tua história Determine o seu destino Exponha-se a Deus E deixe que Deus Transforme A tua história Amém? Eu agradeço a Deus Eu tive muitas palavras Muitas palavras Destrutivas Na minha vida Mas eu tinha uma mãe A minha mãe Ela nunca Dizia algo ruim Sobre mim Ela dizia assim Para todos nós Vocês são brilhantes São inteligentes Vocês vão Brilhar Nesse mundo Onde vocês Estiverem Vocês farão A diferença E aquilo Foi o que me Protegeu Tanto é que No auge Da minha rebelião Irmãos Eu me lembro Que meus amigos Todos eram drogados A turma do barão Todo mundo Cheirava Picava E eu No meio deles Nunca fumei maconha Num seu gosto Por quê? Porque eu lembrava Da minha mãe Eu falava Eu não posso decepcionar Minha mãe A minha mãe Não merece Que eu faça isso As palavras dela Sempre me protegeram Amém? Não existe melhor vínculo Do que o vínculo Do amor e do encorajamento Então Hoje como pastor Eu quero ser instrumento De cura Na sua vida Como pastor Eu quero entrar Na sua alma Com um disturi Limpo Para terminar Toda a obra De satanás Na sua alma Amém? Em nome de Jesus Glória a Deus Vamos terminar a palavra E vamos orar ao Senhor Amém?